Índia Ateliê Arte Reborn Olha gente, a nossa produção desses dias Mostrar pra vocês tiaras e laços pra bebê reborn Olha Olha esse preto, que coisa mais linda Vou passeando aqui pra vocês verem, olha Essas tiaras Ó, os lacinhos com bico de pato, ó Tudo embaladinho Ó, com a etiquetazinha da gente Aqui é com melha Olha que lindo Ó, os daqui de cima Hum Ó Vou mostrar pra vocês várias cores Eu fiquei encantada Viu? Curta o canal Se inscrevam Curta as publicações Divulguem Pra que a gente tenha Né Mais sucesso Beijos de luz Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau